Foi divulgado nesta segunda-feira, 18, um novo concurso público da Prefeitura de Canabrava do Norte, Estado do Mato Grosso, o qual tem como objetivo o preenchimento de 48 vagas para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. Para concorrer a uma das chances, é necessário que o interessado comprove o nível de escolaridade exigido para a função em que deseja atuar, tem a idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos. Os interessados poderão, se inscrever a partir das 8 horas do dia 25 de abril de 2022 até às 17 horas e 59 minutos do dia 15 de maio de 2022, horário de Brasília Distrito Federal, pelo site da Cepublica, com taxas de R$ 50 a R$ 100. Vale pontuar que o período para solicitação de isenção do valor, será de 25 de abril de 2022 a 5 de maio de 2022. A classificação dos candidatos será feita por meio de avaliação de títulos e prova objetiva, além de prova prática para os cargos de nível fundamental. Mais informações, acesse nossa loja.